Fala jogadores, boa noite a todos, é isso, o Vitória acaba de derrotar o Sampaio Corrêa nós jogando no Barradão, uma noite chuvosa né, depois de um São João bastante animado que a gente sabe como é aqui no Nordeste, principalmente aqui na Bahia a galera logicamente gastou um pouquinho do dinheiro a mais e aí teve dificuldade para ir no jogo hoje mas com toda aquela chuva você ainda colocar 11 mil pessoas é um grande indicativo um grande indicativo de que o Vitória conta muito com os torcedores e que vai fazer a diferença para o restante da Série B o Vitória começou o jogo desatento, você tomou um gol com 3 minutos para um time que você sabe que vem para Salvador só para se defender o Sampaio Corrêa é esse tipo de time que tem muita dificuldade para jogar fora de casa e certamente viria para Salvador só para jogar por uma bola e aí com 3 minutos você faz um gol, imagina-se que você vai conseguir defender bem e aí levar os 3 pontos lá para o Maranhão mas isso não aconteceu né, o Vitória foi para cima, teve até bastante volume no primeiro tempo e me chama atenção a atuação do Giovanni Augusto, um cara que participou demais que não se omitiu, foi participativo e o time do Vitória do meio para frente tudo foi bem, por incrível que pareça, apesar de não ter conseguido o empate no primeiro tempo o Vitória criou muito mais chances, aliás o Sampaio Corrêa não criou absolutamente mais nada não passava do meio campo, o Vitória ganhava essa segunda bola tinha posse de bola e tinha volume, criou algumas boas oportunidades teve um gol no lado nos pés do Giovanni Augusto mas não conseguiu o empate né e aí no intervalo o Léo Condé tirou o Trelles e botou o Helder né aquilo que a gente falou né, eu comentei isso no jogo contra o Guarani que o Vitória tinha 4 caras muito experientes ali né, naquela linha por trás do Trelles mas faltava um pouco de profundidade eu achava que o Helder seria esse cara né mas ele não conseguiu fazer isso no segundo tempo o gol de empate veio através de uma bola parada e a importância de você ter um jogador como o Elton Ney no time né que tem a cada jogo ganhado mais ritmo é um cara que também não se omite, que tem personalidade fez uma bela cobrança de escanteio e o Wagner Leonardo que pra mim é o jogador mais regular do Vitória na Série B talvez o melhor custo-benefício desse Vitória né depois daquela parada dos três primeiros meses acho que o Wagner Leonardo conseguiu né dar ali junto com o Camontanga uma segurança boa ali na parte defensiva e ainda consegue nos momentos cruciais, momentos difíceis vai pra frente e tem muito tempo de bola e cabeceou muito bem com propriedade fez o gol de empate naquele momento que estava difícil né o Sampaio Correia voltou muito melhor do que fez a primeira etapa até criando algumas oportunidades criou duas oportunidades antes de sofrer o gol de empate e aí logo em seguida né aquela cobrança que eu fiz contra o Guarani da profundidade que o Vitória precisava ter esse jogador que desse profundidade que buscasse dar opção pros caras de trás e foi isso que o Elton nem fez partiu em velocidade o GG teve a visão né e a bela execução do lançamento o Elton nem entrou em velocidade levantou a cabeça cruzou bem o zagueiro ainda poderia ter tirado mas se atrapalhou e o Welder né que tinha entrado no lugar do Trelles que não conseguiu fazer um bom jogo é bom que se diga o Welder não fez um bom jogo mas foi o cara que decidiu a partida e fez o 2x1 pro Vitória no momento crucial do jogo onde parecia que o Vitória teria muita dificuldade no segundo tempo aí logicamente com as alterações o Zé Hugo não entrou bem o Thiago Lopes até né devido ao cansaço do Giovanni Augusto que foi substituído conseguiu até em alguns momentos dar um pouco mais de tranquilidade de articular uma jogada ou outra mas era natural que o Vitória baixasse um pouco mais as suas linhas o Sampaio Corrêa viesse um pouco mais pra cima mas o Vitória controlou o jogo durante o segundo tempo todo o Sampaio Corrêa por mais que tenha um pouco mais de volume não criou nenhuma chance clara no segundo tempo então acho que o Vitória coroou os 11 mil heróis que foram ao Barradão se mantém na na classificatória entre os 4 primeiros isso é importantíssimo porque vinha de duas derrotas e precisava reverter isso fez isso com propriedade né fez isso apesar de não ter tido uma grande atuação teve uma disposição muito grande de seus atletas e hoje mais mais importante do que jogar bem era ganhar o jogo então o Vitória fez isso agora segue entre os 4 primeiros é é fundamental é que você se mantenha entre os 4 primeiros o maior tempo possível que você puder pra que se concretize isso lá no final da Série B quando o Vitória deve é coroar o seu torcedor com a volta a Série A tá certo galera esse foi o Momento Feed Black de hoje se inscreva no canal compartilhe o vídeo deixe seu like obrigado Charles Miller